Agora olha só, José Maier, afastado da Globo desde que foi acusado de assédio sexual, agradeceu a Cristiane Torlone, porque ela mandou um beijo pra ele, ao vivo, na própria emissora da Globo, dizendo volte. E ele foi no Instagram desabafar, dizendo que apesar do desrespeito da Globo, agradece o carinho da amiga. Mas ele não tem plano de voltar não, viu? Vai continuar afastado da TV. Não temos mais tempo, mas olha aí, ó, desrespeito da nefasta empresa. Dá uma goada pra Globo, hein, Flávia? Ô, meu Deus do céu, é muita bomba atrás da outra. Mas a delicadeza da Cristiane Torlone, que é uma mulher maravilhosa, é porque também ele tava com problema de saúde, né?